A minha mão seguindo direto, meu braço, a região torácica. A posição da perna corretamente para ajustar a região torácica. Vou te explicar agora, tá certo? Preste atenção. Seu paciente deitado em decúbito lateral, você vai rotacionar um pouco o tronco dele, puxando assim, isso, para cima, tá? Não segura aqui na mão não, você pode prejudicar a articulação da mão dele, tá bom? Segura aqui abaixo do pulso, ok? Ele vai colocar a mão inferior segurando o braço superior, beleza? Agora a posição da perna. É, eu utilizo a perna como escala. A perna inferior fica como escala e a superior como medidor. Então, quanto mais eu suspendo a perna, eu vou atingir uma região mais baixa da coluna. A medida é feita assim, sua mão assim, seguindo o cotovelo. Dessa maneira. Então, quanto mais eu levanto a perna, eu atinjo a região mais baixa da coluna. Aqui, por exemplo, a região sacra. Eu desço mais a perna um pouco aqui, coloco o pé dele na região palplita do joelho, eu vou atingir a região lombar. Então, quanto mais eu desço, eu atinjo a região mais alta da coluna. Então, eu desço aqui a perna dele, ó, e vou atingir a região torácica. Então, dessa maneira, essa é a posição da perna adequada para mim fazer o desbloqueio na região torácica. Ó, a minha mão seguindo direto, ó, meu braço, ó, a região torácica. Beleza? Eu quero atingir mais em cima, a região torácica superior, mais na parte de cima. Eu, ó, abaixo toda a perna aqui, ó, a minha mão seguindo aqui, ó, dessa maneira, ó. Ó, onde vai dar? Torácica superior. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, opa, aqui, ó, tá vendo? Aqui na C6, C não, perdão, T6 e T7 nessa região. T6, T7, T5 nessa região. Beleza? Então, a posição da perna vai indicar a região que eu quero fazer o ajuste na coluna do paciente. Beleza, então? Então, é a dica pra você. Eu sou o Baruque Magno, crioplaxista. Até o próximo vídeo, mas antes, ó, pera, 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 dê o seu like, curta e compartilhe. E salve esse vídeo pra você ver e rever quando quiser.